Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Siverli. Hoje é dia de mais um episódio do Boteco Tech. Nós vamos falar do RB15, um carro de Adrian Newey. O RB15, a gente vai começar ao contrário. Então, quando fizemos análise da Mercedes e da Ferrari, nós começamos pela frente. Nesse carro, nós vamos começar por trás. Por quê? Olha só essa imagem aí do RB15. A primeira coisa que chama muita atenção é o ângulo positivo. Então, a traseira do carro é um pouquinho mais levantada do que a parte de baixo. A Red Bull utiliza essa configuração já há algum tempo. Dessa forma, você consegue tirar o carro, a parte traseira do chão, aumentando a sua potência no difusor. Principalmente porque lá na frente tem todas as limitações aerodinâmicas. Então, a asa dianteira perdeu um pouco de desempenho por causa da introdução das novas regras. A Red Bull permanece em um ângulo positivo. Uma tendência que se espalhou aí um pouco pelo pilotão. Aliás, por praticamente todos os carros. Só a Mercedes que continua tendo uma traseira muito baixa. E como eu disse, você potencializa o difusor e potencializa também o assoalho do carro. Repara o quão fina é a traseira da Red Bull. Esse conceito é praticamente o conceito do tamanho zero que a McLaren tentou introduzir desde 2015. Que não deu muito certo, porque o motor da Honda superaquecia demais. Tendo de novo essa filosofia com a Honda já sabendo o que poderia ter acontecido, dá indícios fortes de que os problemas de superaquecimento da unidade de potência japonesa não existem mais. Quando você encolhe a parte traseira do carro, você potencializa o fluxo de ar por essa área que é importantíssima. Porque você está trabalhando com pressão alta e pressão baixa, o encontro das duas. Você otimizando a dinâmica entre os dois, você vai ganhar desempenho em downforce. Os sidepods ajudam nessa questão do encolhimento do corpo do carro da Red Bull. Com os sidepods bem encolhidos, você otimiza o fluxo de ar pela parte traseira do carro, pelo assoalho. Você consegue selar o assoalho de uma forma melhor. Por quê? Lembrando, a Red Bull tem esse ângulo positivo, bem alto. Então é muito fácil você ter a pressão alta entrando por baixo do carro. E aí você vai perder downforce, porque por baixo passa o fluxo de ar com a pressão menor. Você diminuindo o corpo do carro a partir dos sidepods e trabalhando bem com as ranhuras no assoalho, você consegue selar a parte de baixo do carro e ganhar desempenho aerodinâmico no difusor. Nas bargeboards, essas aletas que estão bem ao lado do carro, a gente não tem muita diferença com relação ao ano passado. A diferença é que na temporada de 2018 as bargeboards eram maiores e como a gente já disse aqui, por regra elas têm que ser menores. A Red Bull diminuiu, mas manteve, por exemplo, a asa Boomerang. Ela ganhou esse apenido, por quê? Ela começa quase ali no final da suspensão e vem até o finalzinho da bargeboards. Dessa forma ele escreveu uma superfície para controlar o fluxo de ar de uma melhor maneira para passar para as partes que nós já vimos que estão na sessão traseira do carro. O espelho retrovisor da Red Bull. Olha só os desenhos aerodinâmicos nesse espelho retrovisor para ajudar o fluxo de ar a passar por uma área disruptiva como é a área do halo. O espelho retrovisor deixou de ser só um espelho retrovisor e passou a ser uma peça aerodinâmica na Fórmula 1 agora em 2019. Já na sessão da frente, a suspensão. Nós vimos, por exemplo, na Mercedes que eles levantaram o braço superior da suspensão o máximo possível e até colocaram uma peça para fazer a conexão. Na Red Bull o que a gente viu é que eles aumentaram ao máximo o braço inferior da suspensão. Dessa forma eles vão ganhar um fluxo de ar livre para passar por baixo do carro. Chegando no splitter, chegando nas bar de bordes e ganhando desempenho na parte inferior. O Duto em S continua, como eu disse no vídeo, acho que da Mercedes, todas as equipes da Fórmula 1 devem utilizar o Duto em S em 2019. Eles fizeram, tem uma abertura pequenininha, até menor do que a que nós estamos acostumados a ver na parte inferior do bico. Esse fluxo de ar sobe, ele passa por um duto com um desenho de S, por isso o nome Duto em S, e sai por uma abertura como nós já vimos nos outros carros. Mas a Red Bull fez diferente. Eles colocaram uma aleta bem à saída do Duto em S. Muito provavelmente essa aleta faz com que o fluxo de ar ganhe mais velocidade e dessa forma diminua a pressão para conseguir viajar pelo restante do carro, pela parte do cockpit, pelas bar de bordes, com um desempenho otimizado. A Red Bull permanece com esse bico aberto, com essa abertura bem diferente, que ganhou o apenido de snorkel no paddock da Fórmula 1, é uma forma de você otimizar o fluxo de ar, redirecionar o fluxo por baixo do carro. A Red Bull assumiu a ideia de que a asa dianteira tem que dar os vórtices Y250, muita downforce, a asa é praticamente o tamanho total permitido pela regra, com as suas cinco partes, e a endplate é voltada para o lado de fora para gerar o efeito outwash. Será que o motor Honda vai ajudar? A gente pode ver, por exemplo, que o desenho do sidepods, pegando a tendência de você ter a entrada de ar bem lá em cima, para criar um corte por baixo, para otimizar o fluxo por baixo do carro, e, ao mesmo tempo, a entrada é muito pequena, muito pequena mesmo, um desenho que a Red Bull já tinha utilizado no ano passado. Quando você tem as entradas de ar diminuídas, você diminui o arrasto do seu carro e ganha mais velocidade. É um carro interessante, acho que tudo mesmo vai depender do motor Honda. Será que vai ajudar? Será que a Red Bull vai entrar na briga pelo título em 2019? Se você ainda não votou no Boteco F1 como o melhor canal do YouTube no High Speed Brasil Awards, o link está aqui na descrição, claro, desde que você goste do nosso trabalho. Se você quiser auxiliar o nosso projeto a continuar, você pode também ajudar no Padrim, ou se tornar um membro do canal. Você ganha dois grupos exclusivos no WhatsApp e o aplicativo do Boteco F1 para Android e iOS. Os links estão aqui na descrição. Então, se não está inscrito, se inscreva. Nós vamos continuar falando muito de Fórmula 1. No domingo, tem um programa especial sobre a segunda semana de testes. Se inscreva no canal e venha curtir a Fórmula 1 2019 ao lado do Boteco. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!